Mano, eu, a primeira de folga, foi de folga, primeira vez que... Já tava quanto tempo na polícia? Ah, já tava uns 4, 5 anos. E aí eu tava passando, tava voltando, lá em Campinas, lá tava voltando, tinha ido almoçar, tava voltando, de repente vi lá na frente assim, os caras parando uma motinha, duas motos aparelhadas, uma com garupa, do garupa já dando as coronhadas na moto da direita, fez encostar, aí eu parei o carro do lado deles assim, ó, vi que os ladrões estavam acelerados, aí fui, dei uma esticadinha, no caso minha ex-mulher tava de um banco aqui, se eu trocasse tiro com os caras aqui, ia correr o risco de acertar ela, aí eu passei direto, estacionei o carro mais pra frente, fiquei observando no retrovisor, aí eu vi os caras dando geral até na bota, tá ligado? Do menino. Esse menino aí até, eu falei isso aí outro dia no podcast, ele até fez um comentário lá, muito louco, comentário, eu me emocionei depois. E aí, eles dando geral, pá, aí nisso eu catei, desci, quando eu fui intervir, os caras montou na moto, veio pra cima, um já pá dando tiro pra cima de mim, eu tome tiro pro lado deles, aí um deles caiu, caiu na rodovia, porque eles já tinham pegado a moto da vítima, e estavam vindo em duas motos na minha direção. E nisso, um deles caiu na rodovia, aí eu escuto uma mulher gritando atrás, assim, a mulher veio gritando, desesperada, você matou meu filho, você matou meu filho. E por uma fração de segundos, mano, eu falei, não é possível, mano, isso aqui é os ladrão, mano. Mas veio na minha cabeça assim, puta, matei a vítima, mano. Aí bateu aquele desespero, mano, momentâneo, de segundos, fração de segundos. Aí eu falei, caramba, matei a vítima. Aí, falei, calma senhora, você acalma no pavor, o que acontece? Essa era a mãe da vítima, ela tava num carro, um pouco mais pra frente. E durante o desespero da troca de tira, ela achou que, ela viu o marginal caído, ela achou que era o filho dela. E aí eu fui lá, peguei ela, acalmei ela, falei, calma, dá uma olhada, não é seu filho. Esses caras aqui estavam tentando contra o seu filho. Eles iam matar seu filho e tal. Aí ela olhou, não, não é meu filho, cadê meu filho? Nisso o menino tinha saído, era um menino novo na época, tinha uns 18 anos, saiu correndo na rodovia e ele pegou uma carona de um carro e a gente foi encontrar ele. Na época não tinha celular, não tinha nada, então assim, foi encontrar ele uma meia hora, uma hora depois, o tamanho do desespero dele no meio da troca de tiro. E aí apresentamos a ocorrência e tal, tudo. E esse marginal evoluiu a óbito, foi socorrido, com vida ainda, evoluiu a óbito. E eu lembro que a outra moto foi localizada também, a moto que ficou no local, era uma moto produto de roubo. Coincidentemente, era produto de roubo, tinha sido irradiada de manhã, que eu acho que era de um cunhado de um polícia que estava de serviço também, essa moto. Então, ou seja, eram duas motos. A primeira que os caras chegaram era roubada e eles tinham tomada de roubo da vítima. E foi recuperada a moto dessa segunda vítima também. E o que me chamou a atenção é que eu contei bem por cima essa história num podcast. E aí um dia, num outro podcast aí, o cara meteu um comentário dentro. A vítima. Falou assim, eu que estava nessa ocorrência nesse dia. Eu não sabia que era o Sargento Nantes. E eu quero encontrar, poder encontrar ele um dia, agradecer por ele ter salvado minha vida. e eu quero apresentar o meu filho pra ele. Meu irmão, no dia que eu li esse comentário, eu estava no carro, vindo pra São Paulo, eu vim chorando a metade do caminho, irmão. De emoção mesmo, assim, eu fiquei emocionado pelo fato de falar, porra, mano, é isso. A gente luta por isso. Com certeza. A gente luta pra salvar a vida e pra ver um jovem de 18 anos, um dia poder crescer, construir uma família, ter seus filhos. Que talvez o resultado poderia não ter sido esse. A vida dele poderia ter sido finalizada naquela hora ali. Exatamente. Então, mano, isso aí pra mim não tem preço. Um abraço pra você. Eu não vou falar seu nome aqui. Eu sei o seu nome, mas eu não vou falar aqui pra não expor. Mas eu acho que... Tá valendo aí, meu irmão. Você sabe quem que é de coração. E faria... Fiz e faria... Certinho. Quantas vezes necessária fosse. Show de bola. Ah, então é isso. Tem uma ocorrência legal pra contar em Guarulhos. Pode... Tchau. 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 Tchau.